Fiddle tá open, deixa eu ver Hum, que merda hein galera, ó, tem 3 dano mágico, tá ligado? Pegaram Fiddle É impossível ganhar essa partida, viu galera? Vocês conseguem perceber que é impossível? Não dá pra ganhar essa partida Mas eu posso tentar pegar um Graves aqui e ser ponta pra um third game Mano, nós não ganha essa partida, né? Não ganha, mano, não ganha, véi E é, mano, não dá pra ganhar E eu vou provar jogando Eu vou provar pra vocês jogando Que não dá pra ganhar Notificou já e eu não vi? Ó a dedada no cozinho Pera aí Nossa senhora Beleza, esse já chegou bom, hein mano Tem um Fiddle aqui, ó galera Preciso invadir ele Ele tem smite e eu não, tá ligado? Então eu vou tentar tirar o golem pequeno primeiro Agora nós dá um dano nele Ele vai querer me mamar daquele jeito que Fiddle faz Smiteou Pode dashar, Lúcia Dasha se tiver coragem Você tá sem flash, Lúcia Você não lembra não? O que você gastou no early game? Graves contra Fiddle é isso aqui, tá galera? Abraço pra Rosângela E pra Samuaya É isso? Mano, tanto que eu sou chato, galera Tô nem aí Ih, morri Ah, Vieno Foda-se Ó, dúvida de milhões agora, galera Será que depois dessa galinha eu dou B ou eu vou lá fazer os golem? Lembrando que aqueles meus golem tá nível 1 Eu skipei ele no primeiro clear, velho É correto eu manter ele nível 1 ou não? Cadê o Ranger, né mano? Cadê o Aegis? Tô sendo temoso e vou lá fazer ele, galera Tô sendo temoso Ó, agora a questão é Vou ruxar o itemzinho de tirar o Arte cedo ou não Eu preciso fazer bota de MR Mas, porra, tô contra Lúcia e Fiora Que carniça, hein, galera? Mas vambora Ó, dependendo do meu recalho eu vejo Se eu faço Glaive ou vou direto pro Mítico ali Vamos sentir o movimento aí Pode ir, mano Pode ir, minha família Pode ir, minha galera O Lúcia ainda tá sem flash, será? Não Nossa, que gostosa essa morte Foi o dano certinho, cara Ó, Diana, Nami e Subino Esse par que eu vou tomar invadir aí Tô com medo Mano, morro, mas não perco meu campo Na moral, esses caras estão folgados, hein, mano Na moral, velho Que carniça é essa? Eu sabia ainda que eles iam invadir Será que eu sou burro? Mano, dá pra colar, família Vambora, dá pra colar nessa carniça aí Desanima, não Hum, o tizinho é mais ou menos Passei por Ward e nem vi Lembra lá, Nami? Aquela hora que você me invadiu lá, ô, nojeira? Pra cá, pra cá, cria Pra trás da parede aqui, ó Pra trás da parede Ixi Hum, esse aqui tá ruim, hein Uh, ruim é o caralho, fio Pega ele Dá speed pra mim? Não precisou É, velho, tudo que vai e volta, né, família É só não morrer pro Fiddle Ó, Fiddle bot Vai ter um Fiddle Diana aqui, velho Eu preciso ter sabedoria na hora da jogada, velho Vamos de arauto, mid Cadê o Fiddle? Vou tacar arauto de qualquer maneira Só pra ter trinket logo, velho Não sei se é legal eu falar isso, não, galera Mas se você tá contra Fiddle Na jungle, no mid É só você fazer bota de MR, mano Que você caga no Fiddle, velho Tipo essa Karma, ó A Karma mid fez uma bota de MR, tá ligado? Mano, a bota de MR, velho Ela é o suquinho suficiente Pra você não tomar reka pro Fiddle Por quê? Porque você não dura o tempo do free dele total Aí dá tempo pra você fugir Nossa, assim, Guido Era só dar reto Aulas Não, faz o que você tá fazendo Seguidão, continua fazendo o que você tá fazendo Vamos lá, vamos lá, vamos lá Tá, tá sem, mano É só pegar ele Nami descendo Tô vendo a Nami ali embaixo Ele vai querer entrar no matinho E fazer a brincadeira dele Vai, faz só a brincadeira Isso, a brincadeira Toma A carniça aí, ó Vem cá, mano Pra você ver Ó, Fiddlezão ali de gostoso Tá tomando dois níveis, né, Fiddlezão? Tá tomando dois níveis, né? Dois bonecos de cura Escudo, Fadinhas Contra a Fiora Vamos ver o que acontece Agora chegou o Greivão Arrumando nada o Greivão Nada Quero dar um dano nele só Ué, é mesmo? Vamos pro hit do Minion? Mano, será que se a Fiora usa W No hit do Minion Ela não toma o dano ou toma? O que vocês falam? Tipo, hit Hit eu não frago Agora skill eu frago Não toma? Pô, era só ela usar então Só que ele foi que ele pagava de gatinho Tá ligado? Acho que ele não botou fé no dano dos Minion Será que o Fred vai se sentir, hein? Ô, 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 ô Lúcio, acertar sem flash, mano Acertar sem flash, Lúcio Eu sei disso, mano Presta atenção aí Onde que é esse Aralto, hein? Será que era mid? Vou tacar mid, velho Vou tacar mid Tem dinheiro pra roubar Pode roubar vocês Se quiser Arronguejo aqui já fizeram? Já fizeram agora Vai ter dragão 15 sec, velho Tá Caralho, velho Esse seria o fast combo singed Tá porra, mano Fiddle com 108 de farm Pois é, mano Eu sinto a dor dele, né, mano Tô de graves folgadinho Full invadindo ele Mano Quando eu jogo de graves Eu sempre falo pra vocês, velho Jogar de graves, velho Tem que ser folgado Desde o nível 1 Aí nós foi folgado nível 1 Eu calei invade Tiramos o flash do Lúcio E ele morreu igual Então o World Game já foi bom Pra bot nele, mano O Lúcio Anami Tinha um Lúcio sem flash, né Então pronto O World Game já foi bom Então é por isso que nós estamos ganhando Porque nós estamos jogando Clean do World Game Meu medo é a Fiora ficar forte E ficar splitando Na side Fudendo o rolê inteiro Pera aí, pera aí Só deixa o like E um comentário logo abaixo Aproveita e se inscreva Tem que startar isso aqui Por causa da Fiora Ó, a gente tem que startar Porque senão a Fiora vai levar tudo lá E a gente não contesta Fiora, cuidado, viu Talvez é over De querer levar a torre até o final Não é porque seu boneco Ai, merda, velho Tentei dar encar nos milho Pra eles não levar a torre E eles não ganham a Gold Comeback Pois, foi bom pra eles, viu, velho Tipo, eles perderam o Baron Mas eles levou 3 torres, mano Com 3 Gold Comeback Toma esse tapão aí De 300 Matei Bom flash da minha parte O Fiddle não me dá muito dano Porque eu tenho mal-mortes Flashei só pra sair da Fiora Literalmente Beautiful Agora eu posso entrar na base de folgadinho Porque Graves tem que ser folgadinho Agora é arriscado Querer levar tudo aqui Será que é GG, galera? A Diana começou a voltar, velho O Lucian vai nascer, tá ligado? Eu vou tentar GG Porque não está tryhard Sai do combo dela Sai do combo da Diana É só não tomar o combo da Diana Marquinhos Presta atenção no combo da Diana A gente pode dar B e drag Que é da B e drag É bem adulto Dá B e drag Ih, Fiora Tá achando que é um mal-fight, doido? Base O que eu tenho? GA se eu vender a espada Ó Vender a espada Isso, GA Acho que é uma boa compra, né, galera? Aí isso aqui me habilita A ser mais folgadinho E eu vou ter um pouquinho de armadura Só pra dar um caldo Olha lá 153, 146 GMR Tá bom Na real que eu vou preferir setar A WaveBot ainda Errei Completa lá Seguidão Valeu, Tuzinho Obrigado pelos sete meses Com nós aí também, hein, pai Ó, agora a Carvas puxa top E a gente vai dar GG pelo top Mas não pode errar esse jogo É só manter clean, né Tá parecendo a LPL? Coé, pô Imagina, a gameplay aqui do Super Server Aparecendo a LPL? Vale Vale Ih, eu de Fiddle, galera Eu de Fiddle Cuidado aí, Lúcio Hum, morri Mas eu tenho GA Então tá de boa Morre Aê, porra Tô doidinho pra morrer Toma, bomba Foi mal gritar Toma esse Qzinho de ladinho aí Jogão, hein, galera Bem jogado, hein Nem parece que eu falei Que era impossível ganhar Na Team Select, né É impossível ganhar essa partida Viu, galera Vocês conseguem perceber Que é impossível Soltei uma dessa ainda Mas ainda vem jogar Trey Hard Bora Bem jogado, galera Fala pra eles, hein, mano Não foi bem jogado, mano Cê tá doido, mano Cleanzinho do começo ao final, mano Boa tarde, Kedi Estou com uma saudade de um flash Será que posso dar um sorriso pro tio? Posso? Hein? Então vamos lá Você quer que eu tire uma foto sua, é? Olha o sorriso pro tio aí, então, Gabriel A볼 A볼 S Nature B Interess Ow A 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 B Tchau, tchau.